O presidente da República, Jair Bolsonaro, alterou a legislação do ProUni, o Programa Universidade para Todos, a fim de ampliar as políticas de inclusão na educação superior por meio da edição de medida provisória que altera as leis de 2005. As mudanças visam diminuir a ociosidade na ocupação de vagas antes disponibilizadas e promover o incremento de mecanismos de controle e integridade e a desburocratização do ProUni. A iniciativa busca ampliar a abrangência das condições de acesso às bolsas de estudo ProUni, alcançando assim estudantes egressos do ensino médio privado que foram pagantes ou bolsistas parciais. Também passa a ser possível a dispensa pelo Ministério da Educação da apresentação de documento que comprove a renda familiar mensal bruta per capita por estudante e a situação de pessoa com deficiência quando a informação possa ser obtida por meio de acesso a banco de dados de órgãos governamentais. A ideia não é dispensar do cumprimento de exigência legal, mas tão somente exonerar o estudante da obrigação de comprovar a situação que possa ser aferida diretamente por meio de informações disponíveis em bancos públicos. Outro ponto que é objeto de mudança diz respeito à reserva de cotas destinada aos negros, povos indígenas e pessoas com deficiência. A partir da alteração proposta, será considerado de forma isolada e não mais conjunta o percentual de autodeclarados pretos, pardos ou indígenas e o percentual de pessoas com deficiência. A medida tem por finalidade minimizar os efeitos do desequilíbrio social no que diz respeito à formação superior. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.